As fiscalizações foram realizadas em oito municípios gaúchos e resultaram em cerca de 800 mil reais em apreensões. Desse total, a Receita Federal recolheu um veículo, mais de 7.300 garrafas de vinhos e espumantes finos, mais de 2.000 itens como whiskeys, energéticos e outras mercadorias contrabandeadas. O Rio Grande do Sul é responsável por mais de três quartos do total das retenções de bebidas ilegais no Brasil. Um dos motivos, segundo a Receita Federal, é a desvalorização do peso argentino e a presença dos órgãos de fiscalização. O vinho argentino contrabandeado gera prejuízos aos produtores do Estado, que é o líder no setor vinícola do país. A Receita Federal descobriu que, na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina, os contrabandistas utilizam pequenos barcos para transportar as mercadorias pelo rio Uruguai. Depois, criam depósitos em municípios pequenos. Esse tipo de formato foi expandido para uma venda direta a consumidores de grandes centros do país. São vinhos caros, são vinhos finos, vinhos que chegam a ser 1.500 reais uma unidade. Esses vinhos não são vendidos somente aqui na nossa região, somente no Rio Grande do Sul. Eles são vendidos para todo o país, para consumidores de alta renda de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Salvador, de Belo Horizonte. E nós atuamos, então, forte nesse comércio, tentando afetar a logística desses contrabandistas. O volume de apreensões chamou a atenção dos fiscais da Receita. É que em 2020 foram apreendidas 240 mil garrafas de vinho. E somente no primeiro semestre deste ano foram recolhidas 231 mil unidades da bebida contrabandeada. Ou seja, quase 96% do que foi apreendido no ano passado. Existem diversas redes, diversos vendedores. E ele pode ser o início de uma investigação. E ele também é o resultado de investigações prévias. Nós mapeamos esses vendedores, nós vamos atrás de todos eles e vamos atrás deles na sua origem, na fronteira e também no destino. Os criminosos vão responder ao Ministério Público Federal pelo crime de contrabando e podem pegar até cinco anos de prisão.